E aí pessoal, vou remover essa tinta aqui de um jeito agora diferente, foi mexido aqui nessa base porque o estofamento tem que passar aqui entre essa travessãozinho aqui, o rapaz fez, ficou errado, ele colocou essa peça aqui, aí o estofamento batia aqui, eu tive que remover essa peça, só dá aqui, só dá mais pra dentro, aí como eu já tinha pintado né, estragou toda a pintura, agora eu vou ter que remover essa pintura, até tem um vídeo fazendo a pintura desse recaminhei, aí agora eu vou ter que pintar novamente porque se o rapaz também que estava errado né, aí teria resolvido logo essa parte aqui e depois pintado né, aí como já estava pintado agora eu vou ter que tirar toda essa tinta de novo, novamente né, por causa dessa solda que foi feita aqui, então eu vou lá, vou preparar aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou tirar ela, e aí vou esquentar a pintura, ó tem que fazer um pouco, tem que esquentar um pouco e tirar a tinta, depois vai passando o régua esquentar bem aqui ó, pra poder remover toda a tinta tá vendo ó vou esquentar um pouco a tinta e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no celular. Bem fácil. Depois de esquentar, eu vou dar uma paradinha. Vê se não gasta muito gás. Eu vou tirar essa parte que já foi feita aqui. Vê se não vai esfriar e vai ficar do mesmo jeito. Ó, sai todinho, galera, ó. Ó, sai todinho, ó. Aqui já tá esfriando, ó. Mas assim que passar, você já vai tirando. Não dá trabalho nenhum, ó. Esquece o removedor. Removedor dá trabalho demais. Tem que esperar não sei quanto tempo. Caro também. Passa mais um pouquinho aqui, tio, já que já esfriou. Ó, se esfriar ele, aí volta aqui na lança. Ó, aí, ó. Dá uma esquentadinha, ó. Tá vendo, ó. Passou aí. Ó, e já vai largando bem facinho. Ó. O ideal é você passar primeiro aqui num canto desse. Bem passadinha, aí dá uma parada. Desligue o gás, aí volta, aí tira e depois continua. Eu vou raspar aqui, galera. Não pode demorar muito, aí eu vou mostrar que ficou. Oi, pessoal. Passei o maçarico. Tirando toda a tinta. Saiu tudo, ó. O que fica alguma coisinha. O que ficar, dá até pra tirar com esse papo. Não dá. Ó, fica pouca coisa aqui, ó. É sair numa lixazinha, ó. Passa uma lixazinha só pra terminar de tirar, ó. Mas se passar novamente, sai todinha a tinta. Esqueci aqui, ó. Vai que tá no ferro, ó. Do jeito que vem da fábrica, ó. E não prejudica o ferro. Belezinha? Mais uma dica, você não tá gastando aí com removedor e muito tempo pra tirar. A questão de uma hora, uma hora e pouquinho, ó. Retira toda a tinta. Só com o auxílio da espátula. Então, a dica que eu dou, pessoal. Quando você for usar o maçarico, pra tirar a tinta aqui, ó. Você, vamos supor, você passa aqui nesse ferro. Desliga o maçarico, aí você vai e tira toda. Depois você continua. Desliga o maçarico e vai e tira. Pra não tá gastando nem muito gás, né? E não tá trabalhando à toa. Porque se passar na peça por inteiro e depois for retirar, onde ele foi esfriando, a tinta vai endurecer de novo, entendeu? Principalmente aqui, que era a tinta automotiva. Aí demorou mais a sair, porque já tinha duas camadas de tinta. Três camadas de tinta. Fosse uma tinta esmalte, já teria saído. Mas, eu gostei. Terei gastado muito tempo com lixa e com disco, se fosse lixar no disco. Uma dicazinha aí, boa aí pra vocês aí. Se precisar renovar uma pintura, tem que tirar a pintura todinha. Melhor o maçarico. Fazendo partes por partes. Deixa essa dica aí, galerinha. Quem gostou, deixa um comentáriozinho lá. Deixa um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, galerinha. Tá fortalecendo o canal. Se inscreve e ativa o sininho de notificações. Pronto, galera. Agora aqui eu vou só tirar a sujeirazinha. Passar uma lixazinha fina. Mas eu vou gastar muito mais pouco do que eu ia gastar antes. Valeu. Obrigado aí. Tchau.